Música Queridos irmãos, caros compatriotas e meus estimados seguidores, aceitem mais uma vez os nossos melhores cumprimentos. Cá estamos, como é habitual, para apresentar mais uma reportagem. Antes, conheçam os tópicos. Música Estando no momento em que decorre a campanha eleitoral, só temos um único ponto, que é o início e os procedimentos deste momento da campanha eleitoral. Música Estamos perante mais uma reportagem. E como sempre, peço a vossa especial atenção para os minutos a seguir. Música Os partidos políticos e as coligações concorrentes às eleições legislativas assinaram um Código de Conduta e de Ética Eleitoral. O documento pretende comprometer os partidos a adotarem uma atitude responsável durante a campanha eleitoral e de aceitação dos resultados eleitorais. O documento foi elaborado pela sociedade civil guiniense. O clima de desconfiança e de conflitualidade permanente que se registra no país constitui fator de preocupação crescente para as organizações da sociedade civil. O presente Código de Conduta visa contribuir para que as eleições legislativas previstas para o dia 4 de junho decoram num clima de paz e tranquilidade. A sociedade civil irá se mobilizar para garantir o seu respeito escrupuloso, esperando os partidos e as coligações concorrentes a essas eleições legislativas facilitarem o seu monitoreamento com as boas práticas eleitorais. Música O coordenador residente do Sistema das Nações Unidas realçou a importância do documento. Ele estabelece padrões claros do comportamento durante a campanha eleitoral, tais como o respeito pela legislação eleitoral, a proibição do uso da violência e do discurso de ódio. Música Fernando Gomes, na voz do governo guiniense, garante a segurança para todos os partidos e coligações políticas concorrentes durante a campanha eleitoral. O governo vai assegurar todos os partidos políticos e coligações para que possam fazer a sua campanha sem qualquer constrangimento. Agora, o governo não vai permitir desordem, violência durante a campanha. O documento assinado, os assinantes comprometeram também cumprir todos os pontos aí traçados. Música Conforme o programado, a campanha eleitoral começou no dia 13 de maio de 2023, com festas e danças por todos os lados, na perspectiva de divulgar os programas eleitorais. Apu, PDGB, em Bissorã, onde Nuno Nabiã disse não ser responsável pela não libertação dos detidos no caso 1 de fevereiro. Há muita coisa que está-se a circular de que Nuno Nabiã é o responsável por não a libertação dos presos de casos de 1 de fevereiro, que não corresponde à verdade. Portanto, isto é a forma de fazer a política de cinismo. Eu quero que as pessoas compreendam que Nuno Nabiã não é um homem violento. A má campanha de castanha de caju desde o ano passado é a queixa que vem de todos os lados da Guiné. Também afeta Bissorã, questão sob o qual Nuno Nabiã foi confrontado e este admitiu que... Na Guiné-Bissorã, hoje, ninguém pratica a lavoura. Todo mundo vive da castanha de caju, que é uma realidade. E até aqui não há ainda, portanto, fluxo de venda deste produto, hoje em dia, considerado como estratégico, não é? Na Guiné-Bissorã. Mas é uma conjuntura. É bom que nós, os políticos, possamos passar a informação correta à população, que eles possam compreender os factos por trás de tudo isto. O líder da PUP-DGB disse ter certeza que ninguém vai ganhar com maioria absoluta, razão pela qual admitiu fazer coligação com o Madem G15 e, enquanto isso, o secretário nacional do partido exige a retirada da imagem de propaganda eleitoral do presidente da República com o líder de Madem. Fogado por ser presidente de Madem, vou ser presidente de Guiné-Bissau. Neste círculo eleitoral 5, está em disputa a eleição de cinco deputados. O primeiro dia de campanha para a plataforma da Aliança Inclusiva escolheu o bairro de Kuntum-Madina, em Bissau, para promover encontro com os combatentes de liberdade da pátria, na ausência do líder Domingo Simões Pereira, para assinalar a abertura da campanha. Decidimos vir para aqui porque a campanha eleitoral é uma festa da democracia. A eleição é um ato de democracia, mas se hoje temos democracia na Guiné-Bissau, é porque nós somos um Estado independente. E se temos independência, foi graças a esses combatentes da liberdade da pátria aqui sentados. Confiante na vitória da coligação, o coordenador do setor autônomo de Bissau, disse que uma das prioridades vai ser a consolidação das instituições para o desenvolvimento do país. O diretor da campanha prometeu uma campanha pedagógica e não de propaganda para melhor sensibilizar os vinienses a votarem em consciência e responsabilidade. Chegou a hora de deixarmos de enganar o povo. A nossa campanha vai ser uma campanha meramente pedagógica. Não vamos fazer uma campanha de luxo, mas sim uma campanha para mostrar ao povo da Guiné, ao eleitorado, que é chegada a hora, sim, a hora de deixarmos de vender o nosso voto. Mas também vamos pedir aos que costumam comprar votos que mudem a sua forma de estar na política. Lembra-se que a Plataforma da Aliança Inclusiva é uma coligação que integra União para a Mudança, PSD, MDG, PSD e liderado pelo PAIGC. Nesta abertura da campanha, o Movimento para a Alternância Democrática escolheu Cidade de Bafatá, no qual o coordenador do partido prometeu consolidar a paz e a estabilidade nacional como uma das prioridades se vencer as eleições do dia 4 de junho. A paz e a estabilidade são valores bases para a execução do paquete do jefe. Sem a paz não há investimento. Por isso, conosco, no governo, haverá paz, porque nós temos boas relações com a excelência da Presidente da República. E em tom bem entoado, Braima Camará disse ser falsa a questão, considerar a Guiné-Bissau um narco-estado e prometeu o esforço do seu governo para combater a droga no país. Por que é que se diz que a Guiné-Bissau é um narco-estado? Não pode ser que só de droga. É um problema global. E a Guiné-Bissau faz parte do Conselho de Nações. Estamos disponíveis para participar de uma estratégia global para fazer face a essa atividade maliciosa que assola todo o mundo. Dirigindo-se aos empresários que estavam presentes no comício de Bafatá, Braima Camará prometeu trabalhar para que a Guiné-Bissau sirva de porta de entrada de mercado português no espaço de CDAO. Portugal tem na Guiné-Bissau uma porta aberta para apresentar o mercado de mais de 500 milhões de habitantes. Portugal tem na Guiné-Bissau uma oportunidade de investimento, quer nos sectores produtivos, quer nos sectores sociais. Sobre a campanha de castanha de caju, o político prometeu colocar a sua experiência à disposição do governo para encontrar solução dos problemas desse setor. A experiência que eu tenho, as relações que eu tenho neste mundo, nesta área concreta de caju, se não for a disposição do país, estarei a prestar um mau serviço, um péssimo serviço. Por isso é que eu decidi envolver para ajudar o país a ultrapassar esta situação. O líder Madem G15 ainda prometeu, mesmo ganhando as eleições com 102 diputados, vai contar com todas as competências do país. O PRS também escolheu o início da campanha Fora da Casa. Foi no Quinhamel, círculo eleitoral número 9, cujo a cabeça de lista é o atual ministro das Finanças, Elidio Vieira Té. O partido destaca a escolha dessa localidade para demonstrar a sua diversidade étnica nacional. A transformação da transversalidade do PRS enquanto um partido nacional. Viram que antes havia preconceito de pensar que o PRS é partido de balanças e hoje estamos a demonstrar que aquelas invenções, aquelas intrigas não correspondiam à verdade. Trazer o comício de abertura do PRS para a região de Biombo demonstra claramente que o PRS está instalado por toda a região da Guiné-Bissau. O PRS é um partido nacional, o PRS é de todo o grupo étnico ao que se vive na Guiné-Bissau. Mas, entretanto, a popularidade do ministro das Finanças, Elidio Vieira Té, pesou e muito na abertura da campanha nessa localidade. Antínio Mendes Pereira, a cabeça de lista e candidato a primeiro-ministro, afirmou ser preciso devolver poder ao PRS com garantias de que o partido jamais será usado e descartado. A partir de hoje começa o início do processo de desenvolvimento da Guiné-Bissau. Esta Guiné-Bissau, com a vitória do nosso partido no dia 4, não será mais aquele país pobre que as pessoas classificam. A Guiné-Bissau vai ter aquilo que precisa para o seu desenvolvimento. Vamos desenvolver a saúde, vamos desenvolver a educação, vamos trabalhar na infraestruturação do país em todos os aspectos. Enquanto isto, os militantes e os apoiantes manifestam confiantes na vitória do partido. Se for uma própria que não age no terreno, não acredita que não ganha. Com toda a convicção, não ganha. O programa maior, é resiliente aqui. Não cumprir, não é fácil, não é? Com força de juventude. Estabilidade, educação, saúde, produtividade e desenvolvimento agrícola são cinco prioridades deste partido O Partido dos Trabalhadores da Guiné-Bissau foi iniciar a campanha em Gabu, leste do país, com um comício de muita moldura humana. Bochecandé, que se fez acompanhar de uma vassoura na mão, o político disse que Gabu vai lhe dar sorte de ganhar e resolver os problemas da região, tais como da saúde, da educação e das estradas. se deu ajuda a população pôr 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 o hospital tem que ter de qualidade, escola tem que ter de qualidade, nosso filho tem que trabalhar e tem que estudar. Boa juve, o barulho de Gabu não é luz, não é bom hospital, não é bom caminho, não é água, não é mulher na cansa, se for da PTG é tudo, calma. A comercialização de castanha de Caju como principal bandeira desta campanha, Bochecandé acusou Madem G15 pelo problema que esse setor enfrenta e prometeu melhorar a situação se ganhar as eleições. ministro da agricultura da Láborá, Maica da Bim de Caju, aquele que tem esse ímulo de Caju, ele que está na Caju na Guiné-Bissau. Castanha de Caju, bom voto para a PTG, não é uma demanda que pede castanha de Caju, pedece o que tem na Senegal e tem que ter na Guiné. Bochecandé disse que a mudança está nas mãos do povo, contudo, pediu discursos que promovam a unidade nacional. não pediu a nós para discurso de unidade, discurso de amizade, discurso de hermandade, porque a nós não nos juntamos, nós juntamos irmãos, não podemos nos ajudar a um outro. Política é com vingança, política é com ódio. PTG, fundado em 2021 como um líder de larga experiência desde PIGC, PRS e trabalhou com vários presidentes da República e fundou vários movimentos de apoio. E no dia 17 de maio de 2023, a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau saiu na rua para a Marcha Pacífica em manifestação contra o fecho compulsivo da sua sede pelas autoridades e o líder garantiu que este é o início de um ciclo de marcha que vai ter lugar até resgatar a liberdade sindical. É o começo de muitas marchas que virão para recuperarmos a nossa sede porque fomos corridos lá ilegalmente sem nenhum mandado judicial porque o município do interior tem armas tem força e decidiram violar as portas e mudar as fechaduras e colocar indivíduos alheio à nossa direção. Por isso estamos nessa luta. O Fórum da Sociedade Civil para a África criticou a forma como os partidos políticos estão a exibir os recursos utilizados na campanha eleitoral numa altura em que os setores de saúde e da educação andam paralisados. Gueri Gomes o coordenador desse fórum disse Quando se fala de falta de recursos financeiros estando num período das eleições vendo toda esta ostentação de recursos de materiais tanto recursos financeiros como recursos materiais como forma de influenciar a decisão dos eleitores a Sociedade Civil lamenta bastante. O ativista social deixou alerta ao povo de não se enganar com as campanhas de ostentação para darem mais atenção aos programas que vão resolver os problemas do país. É preciso de facto que os próprios cidadãos também assumem a sua responsabilidade a não se iludir com essas manifestações com essas ostentações de recursos. O que é mais importante é ver os programas o mais importante é ter a certeza quem está e quem estará em condições de resolver os problemas básicos dos cidadãos. Na sua locução o ativista social referiu a perda de confiança nos processos democráticos que têm sido realizados nos últimos tempos. nós sabemos que na democracia a parte mais importante é a eleição em que o cidadão vai, escolhe delega poder a quem achar com a capacidade de poder resolver os seus problemas. Não permitindo essa pessoa exercer efetivamente esse poder delegado pelo povo acaba por criar frustração junto dos cidadãos e isso está acontecendo neste momento. Este é o regresso do líder da coligação PAI Terranca no dia 16 de maio de 2023 recebido pela multidão de apoiantes mas que não conseguiu ter acesso à sede do partido por ser barrado pelas forças policiais sendo obrigado a desviar o percurso rumo à sua casa. Perante situação Domingos Simões Pereira disse Estamos a iniciar uma campanha eleitoral Uma campanha eleitoral é suposto ter um momento em que todos os partidos políticos neste caso porque vamos a eleições legislativas têm a oportunidade de falar ao seu eleitorado têm a oportunidade de conviver com a sua população e transmitir a sua mensagem. Nós vimos líderes políticos entrarem no país nós vimos equipamentos serem comprados para a campanha eleitoral nós vimos várias formas de manifestação todas pacíficas hoje com a entrada do líder do PAIGC era preciso mobilizar uma bateria policial para impedir a nossa entrada para o centro da cidade DSP como é conhecido denunciou o tratamento desigual e falta de conduta democrática mas avisou se a situação não alteral terá que chamar o povo à resistência. que haja aceitação das regras democráticas porque nós somos pacíficos não gostamos da violência mas nós não podemos deitar abaixo a aspiração do povo que nos acompanha e portanto nós esperamos que os próximos dias da campanha não vão ter nenhum exercício mas se continuarem a provocar nós seremos obrigados a pedir ao povo que resista e que enfrente essas provocações Aos guineenses o político promete pedir esforço para resgatar os seus direitos e as suas liberdades pois reconhece que este não é o papel da comunidade internacional Nós pedimos à comunidade internacional que ajude a Guiné-Bissau a preservar a paz a preservar um ambiente pacífico para podermos ir a eleições mas eu assumo que isso não é responsabilidade da comunidade internacional essa é a nossa responsabilidade responsabilidade do povo guineense e é o povo guineense que nós vamos convocar para enfrentar qualquer tipo de bloqueio aos nossos direitos e às nossas liberdades E este bloqueio suscitou muitas reações da população com indignação com perguntas do porquê desse tratamento desigual É o resultado É o resultado como cidadão da terra cancela para gostar da minha regalia dentro da terra para sentir como a não está dentro da terra mas é tudo é exercício dentro da terra Como dê-lo para exercício Campanha é clocional Campanha é livre Eu não se sinto mal porque é o campo de impedir no mais sério o campo de impedir no mais sério mas é que nunca o mais sério Eu não vi não tratamento para ser o campo de impedir no mais sério a política nunca Os apoiantes, muito revoltados, dizem tratar-se de uma ditadura no país. Ditadura! 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 É muito triste porque a campanha é abrida. Todos os partidos políticos não fazem campanha e nós não temos direito para não entrar na sede. Nós ficamos muito admirados como não é tudo para entrar na sede. Essa é a democracia. Todos os partidos políticos não vão ter sede. Quem manda a PEGC, que poderia entrar sem sede? Por quê? Lembra-se que DCP estava ausente do país desde o mês de março de 2023 e o seu regresso marca o início da campanha em força da coligação por ele liderado. Enquanto isto, num encontro com os regulos e chefes tradicionais na presidência da República, 17 de maio, o Marociso Coimbalo disse que as restrições impostas pelas forças policiais não passam de um mal-entendido e que já não voltará a acontecer porque o assunto já foi tratado com o ministro do interior. Eu chamo ministro do interior e tenho incompreensão. Mas eu penso como é que tem o porquê de impedir um partido para ter uma coisa. Agora, o que é verdade é como é? O primeiro partido que eu falo como é, nunca me soube barulho. E nós temos que ser 15. Agora, o que é que passa? Onde é que não passa mais? Porque é que a poliba está lá, PEGC lá na chapa? Não. Porque ali, a partir de sete horas, oito horas, o perímetro de segurança de presidência é que ele é inquicionável. Referindo-se aos partidos outrora coligados na governação, o Marociso Coimbalo lança repto a todos e avisa. Nunca pude juntar ontem e hoje não se anota com outro. Aquilo é irresponsabilidade, o infantilismo político. Mas, naturalmente, eles atenção a eles tudo. E, sobretudo, aqueles que estavam no governo. Comecei a ter evitado de atacar um outro. E percebi como, se a continuação ainda tem consequências. Porque responsabilidade é partilhado. Não basta atento com os discursos. Sobre as exigências de a PUP e a DGB, no que diz respeito ao uso da imagem do Presidente da República na propaganda eleitoral de Madem G15, o Marociso Coimbalo disse que a sua imagem pode ser usada por todos os partidos concorrentes. No fim, o Marociso Coimbalo pediu aos réguos que não se deixem enganar na escolha do partido. Porque há aqueles que nunca se pode coabitar, mesmo ganhando as eleições. Portanto, é que o povo ali, é campo de turma da outra família. Porque o povo que falha na votação e cumpre-se, o povo vai precisar de escola, vai precisar de saúde, vai precisar de mamãe, vai precisar de 50 anos. Como é que é possível? Não vou ser treinado a pouco mais, nem o povo. É nem discurso, é muito rápido. Ninguém ganha a eleição do grupo de convidados. É minha independência pela primeira hora. A meu obrigado, senhor. Perante tudo o que se passa na atual conjuntura política, o chefe de Estado guiniense deixa bem claro de que... O Marociso Coimbalo, enquanto Presidente da República, em cada nome é nem um cidadão que está sob investigação. Ele pode fazer campanha. Nem um cidadão que está sob investigação, em cada nome é. Portanto, o limpo não pôs o nome é. E enquanto Presidente da República, ninguém ganha a tomar dinheiro do Estado. Voltando para os partidos outrora coligados na governação do país, o Presidente da República lamenta a atual postura dos mesmos com indignação quando disse. Porque pensamos como a gente vai ser um grato. Porque, ora, por manter uma sociedade, por que está falando mal, nenhum partido que puder atacar o governo. Qualquer partido que puder atacar o governo? E o PSG. Aquilo que tudo que não fazia é curto sentido. Mas não parece. Por que não tem nada? Há uma coisa que os militantes de Madem na governa, o PSG, 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 o PSG e o PSG. Não, espera o PSG, o PSG. mas não per simplesmente. O PSG, o PSG, o PSG, o PSG. Não por nada. O PSG não resulta em toda essa propaganda. O PSG, o PSG olha só no PSG. O PSG, o PSG, o PSG, o PSG, o PSG, o PSG. Perante a situação, o Marossi Stewart Coimbalou já disse e agora repete que a nomeação de Domingos Simões Pereira e Geraldo Martins é uma questão impensável. Mas chama a atenção sobre o erro de avaliação, que não significa que o PAIGC não pode assumir a governação do país ou não pode também coligar com o Madem G15 sobre o seu próprio patrocínio para estabilizar o país. Mas o que significa que o PAIGC não pode assumir a governação do país? Não, não tem nada contra o PAIGC. Porque o PAIGC é só o domingo que tem. Ou só o geral. Também tem o nome contra o PAIGC. Se a gente pensa que ele é 100 anos, como a gente não pode fazer com o PAIGC? É possível, porque a gente não pode fazer com o PAIGC. Se a gente não ganhar essa, não pode fazer a avaliação. É possível levar a nação. É se atacar para todos os partidos políticos. Se a gente pensa como é que pode fazer a aliança do PAIGC? Mas não é má, pode fazer não. São mais físicos de uma senhora que é má. A gente se pega para fazer a campanha e deixa atacarmos. Por fim, o Sr. Presidente da República avisa que todos os problemas pessoais entre as lideranças devem ser resolvidas a nível pessoal sem incluir os partidos. Pois a sua maior preocupação é a estabilidade total da Guiné-Bissau. Lembrando que, na política, não há inimigos permanentes. É o inimigo permanente que está na política. Isso é o que eu falo. Se você tiver problemas com o Boche, ele vai dar uma pessoa. Se você tiver problemas com o Boche, ele vai dar uma pessoa para mim. Se você tiver problemas com o Domingo, você vai dar uma pessoa para mim. que eles podem dar uma pessoa para mim e ir na igreja. Então, quando o Boche, ele vai dar uma pessoa para mim e ir na igreja. Mas, enquanto a minha senhora da República, a estabilidade é o país. Sendo um momento em que há muita luta para poder conquistar a vontade popular e de adquirir mais número de votos, é normal que haja acusações de parte a parte entre os políticos, mas é importante que ninguém desperdice a oportunidade de ter a calma necessária e de ter a tranquilidade necessária e toda a paciência de apresentar em detalhe todo o programa de governação que é para submeter a vontade popular e de convencer o povo para poder merecer a confiança e ser dado mais número de votos. Esperando que todos vão ter a maturidade necessária para que o processo corra tudo na base da normalidade, para que pelo menos possamos considerar umas eleições tranquilas e pacíficas. Retiramos com as nossas palavras de sempre. Fiquem com os nossos abraços, beijos e carinhos sem fim. Com promessas de voltarmos aqui muito em breve para a apresentação de mais reportagens. Até lá, fiquem bem. Bye bye. Legenda Adriana Zanotto